Vamos ver esse caso aqui. Prestem bastante atenção nesse exemplo, que aqui tem um ponto bastante interessante, tá? Adição no 3-metilbutano. Então, nós estamos adicionando HBr. Aqui, pessoal, eu só estou mostrando o produto principal, tá bom? Nos outros exemplos eu mostrei todos. Aqui eu vou mostrar para vocês o produto principal dessa reação. E tem um detalhe importante aqui, tá? Observem aqui. A dupla ligação, ela está entre o, né, basicamente, o carbono. Aqui na adição do 2-metilbutano, tá, pessoal? Nós temos aqui a dupla ligação entre o carbono 1 e 2, ok? Então, nós temos o 3-metil-1-butano, tá? Corrijam aí, não é butano. 3-metil-1-butano, tá? Essa é a estrutura. O que acontece aqui, pessoal? O hidrogênio vem, ok? E vai atacar um dos átomos de carbono, né? Vai atacar a ligação pi dos átomos de carbono e vai ser adicionado a um dos átomos de carbono. Qual deles, basicamente, ele seria adicionado? Formando, se ele for adicionado nesse carbono aqui, nós teríamos a formação de um carbocátion primário. E se ele entrar no carbono 1, nós vamos ter a formação de um carbocátion secundário. Eu estou representando só o principal. Então, eu representei o carbocátion secundário. Então, o hidrogênio entrou no carbono 1 e o carbocátion foi formado no carbono 2, gerando um carbocátion secundário. Só que aqui tem um ponto muito interessante. Nessa molécula, existe um carbono terciário, não existe? Esse carbono que está ligado, o carbono 3, que está ligado ao grupo metil, é um carbono terciário. Se ele é um carbono terciário, existe uma possibilidade que nós não mencionamos aqui ainda, que é a possibilidade de rearranjo. Toda vez que nós temos um carbocátion, pessoal, se existir um carbono na estrutura terciário, pode ocorrer um rearranjo, de modo que isso se transforme em um carbocátion terciário. Como assim? Vamos por parte, ok? Formamos o carbocátion secundário, certo? O que deveria acontecer? O bromo deveria entrar nesse carbono e formar o 2-bromo-3-metil-butano. Mas não é isso que acontece, tá? O que acontece? Como esse carbono aqui, acompanha a setinha do mouse comigo, tá? Como esse carbono que está ligado ao grupo CH3, ele é terciário, uma vez que formou o carbocátion secundário, nós temos um rearranjo. O que seria um rearranjo? Esse hidrogênio aqui, que está ligado ao carbono terciário, ele vai se deslocar e vai migrar para o carbocátion, para o carbono secundário. E aí, o que vai acontecer, ó? Então, esse hidrogênio aqui, ele migra para cá, ok? E ele vai se ligar ao carbono secundário. E o carbono que estava ligado a esse hidrogênio de partida, que é o carbono terciário, o carbocátion ficou nele, ok? Então, a carga positiva passa a estar localizada nesse carbono terciário. Sempre que nós tivermos um carbono terciário na estrutura e a dupla ligação não está nele, que é exatamente o que nós temos aqui, ó. A dupla ligação não está no carbono terciário. A dupla ligação está entre um carbono primário e secundário. Então, o que vai acontecer? Formou o carbocátion secundário, ok? Uma vez que esse carbocátion se formou, o que a gente vai perguntar agora? Existe a possibilidade de rearranjo? Existe carbono terciário na estrutura? Se existe um carbono terciário na estrutura, significa que vai ocorrer rearranjo. Então, esse hidrogênio, ele vai se deslocar para esse carbono secundário e a carga positiva passa a ficar no carbono terciário, porque essa estrutura é mais estável. E aí nós vamos ter a formação de um carbocátion terciário. Uma vez que esse carbocátion se formou, que é o mais estável, o bromo vai se unir a esse átomo de carbono. E aí nós vamos ter a formação, ok? A adição do bromo, na realidade, não acontece entre os carbonos que estão na dupla ligação. Mas, entre os carbonos, ele vai ser adicionado no carbono mais estável aqui, né? No carbocátion, fruto do carbocátion mais estável, que seria terciário. Sempre que a reação forma carbocátion, existe a possibilidade de rearranjo. Se o carbocátion que se formou for primário ou secundário e na estrutura tiver um carbono terciário. Então, vejam, se vocês ficarem presos na regra de Marconi-Cove, vocês não responderiam esse exercício. Poderiam até responder, mas não chegariam nesse produto como produto principal, ok? Então, por isso que eu falo, pessoal, entendam o mecanismo. Entenda passo a passo o que está acontecendo. Se você entender passo a passo o que está acontecendo, você consegue refletir e raciocinar sobre esse produto formado, tá? A regra de Marconi-Cove aqui, nós iríamos errar. Por quê? Porque eu preciso entender como que a reação acontece. É uma reação que forma carbocátion. Então, eu preciso verificar qual é a situação que forma um carbocátion mais estável, tudo bem? Não necessariamente a adição, vejam como eu falei, vai ocorrer entre os carbonos que estão na dupla ligação. Esse é um exemplo clássico. Por que que isso acontece? Porque nós temos um carbono terciário na estrutura. Então, existe a possibilidade de rearranjo. Então, vamos lá.